A rotanda Polícia Militar de Maringá em patrulhamento pela Vila Operária realizou uma abordagem a suspeitos que estavam em um veículo Vectra na Travessa Barroso. As suspeitas dos policiais se confirmaram, pois com o casal foram encontrados 496 reais em dinheiro trocado característico do tráfico de drogas, 43 gramas de crack, celulares, joias e também uma agenda com nomes de possíveis clientes viciados. Foram presos Nelly Conceição da Silva, de 30 anos, que já é conhecida no meio policial e também Cleodir José Santos, 29 anos, que já conta com passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes. Primeiro estava fazendo dona carona, só isso. Dona carona para ela aí? Então. O que ela é sua? É só minha, conhecida da rua. Droga. Tudo é dela então, nada é seu aí? Não, em nenhum momento eu falei que é dela. Bem de quem que é então? Não sei senhor, não encontrou nada comigo. Já tem passagem pela delícia? Tem. Tive. Então senhor, nada é provado, não pegou nada comigo senhor. Então a polícia mentira? Em nenhum momento eu falei que o policial também tinha. Na Rotam, juntamente com outra equipe de abordagem, para realizar essa abordagem localizou com esse casal qual foi preso, certa quantia de drogas, sendo 43 gramas de crack em grandes pedras e eles estavam com o veículo também, caracterizando ali pelas circunstâncias da situação que eles estariam fazendo chamada correria do tráfico. Sendo assim, ambos contam com passagem pela polícia e foram encaminhados para a delegacia para a lavratura do flagrante. Além da droga também, certa quantia em dinheiro, em dinheiro em notas miúdas, configurando assim, sem dúvida alguma, a questão do tráfico de drogas. Tchau.